Abusada 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 Então, em layers, você vai fazer photos que eles vão ver a foto começando. Então, foto replace quebrar na hora do start. E aí, depois de dar a first layer, aqui, para tapos. Depois de dar color and fill, ele vai fazer a pete... E aí depois, você vai fazer a foto sequecola ... Foto size 9 to 15 mesmo, certo? Se não há foto não, então... Primeiro, antes de ir embora, Foto size 9 to 16 mesmo, e a last para ir lá, E aí depois, você vai fazer a foto mais para tapos para... Com a media, E aí 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 é E aí E aí E aí